A CIDADE NO BRASIL Eu estou no mundo com fome, eu também estou, mas eu queria agradecer a Santo Reis, que cada um possa abençoar vocês, a família de vocês, por onde vocês andarem, que vocês podem sim levar a cura, levar o milagre. Porque hoje eu tenho dois milagres na minha vida. Primeiro, o meu marido passou por uma enfermidade que não foi fácil. E a minha prima, que teve um mês e 15 dias internada na UTI com a Covid, 15 dias entubada, os médicos não garantiam nada e cada vez que ia tirar a entubação dela, ela ficava nervosa, tinha que entubar de novo. Aí o médico chegou e falou que ia fazer uma tracaminha nela. E eu não queria ver ela com aquele buraco no pescoço. E eu pedi para os três reis santos, que os três reis santos iluminasse, que tirasse e que ela conseguisse ficar calma. Quando foi de tarde? Quando foi a tarde, tirou. O que que aconteceu? Ela foi para um quarto, ela não se metia, ela não falava, ela não levantava um dedo, ela não fazia nada. E cada dia que eu ligava, eu pedia para os meus três reis, três reis, ajuda ela, ajuda. O fisioterapeuta falou que ela ia demorar um ano para andar. Três meses ela está aqui. Uma salva de palmas.